Salve, salve, rapaziada! Tudo beleza com vocês? Eu sou o Bruno Baixo, tô aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, como vocês sabem, eu estou em São Paulo e eu vim aqui para o Salão do Automóvel. Hoje é o primeiro dia do salão, né? O primeiro dia para o público, na verdade. Eu tô bem ansioso para ir nesse evento que, mano, é muito top o salão. Salão que acontece a cada dois anos, então, cara, não tem como a gente não ficar ansioso. Porém, eu descobri há pouco tempo que o salão só abre uma hora da tarde, isso mesmo, mano. Ontem à noite eu cheguei aqui no hotel cedinho, para dar aquela descansada, para dar aquela relaxada, né? Poder aproveitar hoje o dia, bastante tempo, sem despreocupação, né? Chegar bem cedo, poder gravar, mas aí eu descobri que isso abre a uma hora da tarde. E aí, né? O que a gente vai fazer até a uma hora da tarde, galera? Porque, mano, é a manhã toda praticamente perdida. Só que não, né, pessoal? A gente tá em São Paulo e a gente tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para aproveitar aqui. Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai ir na loja da McLaren, galera. A única loja do Brasil da McLaren. A gente vai lá dar uma olhadinha nos carros, porque, mano, vocês sabem que a McLaren já tá com uma nova geração de carros e tudo mais? Ela tá com bastante força aqui no Brasil, tá trazendo bastante carro. Então a loja é sensacional, mano. A gente vai lá conhecer de perto e eu vou mostrar tudo para vocês. Agora eu tô no hotel aqui, né, como vocês estão vendo. Hotelzinho filé, mano, olha só. Tem até escrivaninha, sofá. Eu já baguncei tudo, né? Vocês sabem que eu sou bagunceiro. E agora eu vou lá tomar um cafezinho, né, encher a pança de comida. E aí depois eu vou esperar o meu amigo Starling, que ele vai vir aqui. A gente vai ir junto lá na loja da McLaren. Galera, não sei o que vocês acham, mas pra mim, cara, cafezão de hotel, velho, fala sério, é muito top. Os omelete demais. Esperando o Berzão chegar, né, eu achei que o Starling ia vir me buscar aí com a McLaren, mas não rolou. Então a gente tá indo lá se encontrar com ele. Ei, mano, chegamos aqui, cara, o cara mora, o cara é muito chique. Tudo bom, Starling? Como é que tá? Tudo demais? Beleza? Quem dera essa mulher essa aí, pô. Ah, tu não mora aqui? Não, graças a Deus. Bora lá pra loja da McLaren, então? Vamos lá? Vamos ver o que que tem lá? Chegou nosso Uber aí, mano. Olha lá. Debrou a agência. Eita. Pedalou, cortou pro outro lado. Rapaziada, chegamos aqui, mano. Opa! Ô, Starling, ô, Starling. Tá meio vazio isso aqui, mano. Será que vai ter alguém aí, mano? Não, não, não. O salão, cara? Não, tem fim, tem fim. Não, os carros tão lá dentro, né? Se ele deixar a gente entrar, tá só. Um 570 e duas 720 devem. Tá, aí tu conhece os caras aqui, mano. Tô vindo por tua causa, hein? Não, não. Vamos tentar ali agora, hein? Ah, para. Vai dar uma letra lá pra segurança ali, né? Vamos tentar lá. O cigarro já tá vindo, já. Já deu ruim, já deu ruim, já deu ruim. Galera, de cara, mano. Eu tô de cara com duas coisas. Primeiro, com os carros, né? E segundo, com a moral que tu tem, hein, Starling. Tá com a saca, mano? O cara manja tudo, conhece todo mundo aqui, mano. A gente vai conhecendo aí devagarzinho aí. Caraca. Temos acessos. Então é isso, mano. Bora mostrar o carro pra vocês aí, porque não sei nem por onde começar. Vamos começar pela amarelinha ali. Começa aqui, não. Não, por essa aqui? É, é. Aí depois você vai pra amarelinha, que é mais top. Depois vai pro... Ah, ele entende, ele entende das paradas. Pra cereja, literalmente, a cereja do mundo. Então vamos começar pela mais simples, é isso? Isso. Pela mais básica, né? Vamos lá. Então vamos lá, rapaziada. Vou mostrar os carros pra vocês aqui. Falar a real, eu não manjo muito de McLaren. Uma 570S. O bagulho é bonito demais, mano. Tá louco, rapaziada. Olha isso aqui. Que que é isso, galera? Esse carro é lindo, mano. Galera, já pra chegar assim, ó. Apavorando, mano. Joga uma ediçãozinha aí desse carro, porque não tem muito o que falar, mano. Veja aí o carro, que vocês vão ficar babando. Rapaziada, mano. Que carro lindo. Que carro lindo. Fala pra vocês que eu nunca tinha visto tão de perto, assim, uma McLaren. Por isso que eu tô, assim, abismado. Eu nunca tive o prazer, assim, de apreciar, de chegar tão perto, de olhar nos detalhes de uma McLaren. Já vi na rua passando, mas essa é a primeira vez. Mano, mas eu não manjo muito de McLaren. Então, o estalizão aqui vai falar um pouco sobre esse carro. Não, vai falar tipo básico, porque eu não sei nada. Eu não faço ideia. Essa aqui é uma 570S Coupé, que é a versão fechada. Ela tem 570 cavalos. Todos os carros desses de rua da McLaren são... A 570 tem 570 cavalos. A 720 tem 720 cavalos. Isso é muito interessante, hein? Todo mundo pergunta pra mim, tipo, ah, quantos cavalos tem um 370? Eu falo 350. Daí, tipo, a galera, ah, mas por que 350 cavalos se o carro é 370? Aí tem que explicar, porque é 3.7. A McLaren já acabou com esse problema e já botou, né? Já botou o nome do carro com a cavalaria. Aí o cara vai perguntar, ah, é o nome do carro. Pronto, tá resolvido. Quer dizer que ele descobriu isso passando essa vergonha também. Foi passando essa vergonha. Eu andei nenhuma dessa, que vocês não viram ainda. Aí eu perguntei, quantos cavalos tem? 720. É óbvio. E aí é um V8 Biturbo de 570 cavalos da McLaren, que dá pau em todo mundo. Esse aqui é um dos modelos de entrada, né? É, você... Não é a mais básica. Digamos que essa é a segunda McLaren da ordem de crescente. Tem a 540, que até tem uma aqui na oficina, mas a gente não pode mostrar porque tá na oficina e já é particular. Aí vem a 570, 610, 720, P1, Senna. Mesmo ela sendo, ó, tipo, uma das mais de entrada, pessoal, olha só. Cheio de fibra de carbono aqui, mano. O duto aqui dentro é tudo fibra de carbono, galera. Agora o styling, que a moral que tem, ele vai abrir a McLaren, mano. Quanto que tá fechado ali a lançarina? Aqui? É pra adivinhar? Pera aí, só um minutinho. Posso ter um tempinho com ela? Não, tempo aí é fácil. Vamos olhar aqui embaixo. Aqui, ó. Achei aqui, ó. Muito louco, né? Que isso, rapaz, ó. Ah, para, mano. Olha o jeito que abre essa porta, mano. Mano do céu. E por motivos óbvios, não tem aquele porta-objeto aqui, né? Porque senão, na hora que você abre a porta, já cai tudo pro chão. Bem observado, bem observado. Galera, só a porta desse carro já é uma obra de arte, mano. Sério, parece uma escultura. Aí, mano. Olha essa porta, galera. O mais legal é que agora a gente consegue ver bem, tipo, uns detalhes. Olha só como é vazado a porta. Cheio dos vincos aqui, mano. E o mais interessante é que, tipo, pra entrar, vocês estão vendo que aqui a carroceria do carro, ela acaba, ela tem um buraco. Facilita pro cara entrar aí, tá vendo? É mais fácil. O acabamento desse carro. O que que é isso? O interior do carro, vou falar pra vocês, pessoal. Não é muito luxuoso. Acho que falar que não é luxuoso não é a palavra certa. Vou estar me equivocando. Mas é porque é um interior bastante limpo, bastante clean. Padrão mesmo, assim, dos carros ingleses. Mas é lindo, galera. É muito lindo. Ó, vocês estão vendo aqui que o painel, mano, é só uma telinha de screen, tipo como se fosse um notepad. Os botões aqui embaixo, bem simples. Tem uns negocinhos ali. O volante pequenininho, lindo, painel. Olha só como é detalhista, galera. Todos os comandos aqui, é muito fininho. Parece um talher, cara. Muito da hora. O banco do carro é sensacional. Um banco que deve agarrar muito bem a pessoa. O motorista, o passageiro. Mano, nível de acabamento, fenômeno. O carro é sensacional, galera. Tô sem palavras, sério. Tô sem palavras. E o mais interessante, mesmo sendo um carro de entrada da McLaren, esse carro custa quase dois milhões. Ou seja, é um carro extremamente caro. Galera, agora a gente vai pro próximo carro aqui da loja da McLaren, que é uma 570S. Também é o mesmo carro, só que essa aqui ela é conversível. E amarela, né, que é uma cor bem chamativa, bem diferente. Mas numa McLaren, mano, qualquer cor serve, né? Mas tipo, se fosse um Gol amarelo, eu não ia gostar muito. Mas uma McLaren amarela é lindo. Galera, sensacional essa McLaren amarela, mano. E o mais legal é que, como ela é amarela, todas as partes em fibra de carbono se sobressaem. Vocês estão vendo aqui na frente esse lip frontal? Lá naquela outra não dava pra ver direito, mano. Mas olha só, é tudo fibra de carbono aqui na frente, mano. Muito top. E esse farol, galera, que coisa absurda, mano. Parece uma joia. Outro detalhe aqui, ó, que a gente não tinha reparado. Pelo menos eu não tinha reparado. Retrovisor aqui, ó. Também em fibra de carbono. Essas entradas eu já tinha mostrado pra vocês. E galera, esse carro conversível, mano, ficou lindo. Olha a costura dos bancos, do acabamento, do estofado. Mas se você quiser andar com o cabelo aos ventos, pessoal, vai ter que desembolsar uma graninha a mais. Essa McLaren aqui tá 2 milhões e 250 reais. Isso mesmo. Quase meio milhão a mais que aquela. Só pra poder andar, né? Pegando sol e tal. Eu, tipo, já não ia comprar esse carro. Vocês sabem que eu sou branquelo e eu toda hora tenho que ficar passando protetor pra não me queimar e eu sempre esqueço. Então um carro desse pra mim não ia servir porque eu ia me ver torrada com marca de camisa assim. Não quero esse carro não. Agora eu vou mostrar pra vocês o carro mais top aqui da loja que tá neste momento, né? Não é o carro mais top da McLaren, né? Como o Fernando falou, existe a McLaren P1, que ela é muito top. Aí tem a P1 GTR. E tem também a McLaren Senna que eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo porque ela tá lá no salão do automóvel. Mas aqui na loja, mano, tem a 720S, que é a McLaren fenômeno, né? Tipo, é das normais, vamos assim dizer, a mais top. Pra quem, tipo, não manja muito de carro, vai perguntar, mano, mas é o mesmo carro. Mas na verdade, pessoal, é bem diferente. Olha só, essa aqui é a 570, essa é a 720. Vocês estão vendo que ela é bem diferente. E aqui eu vou fazer uma colocação muito pessoal. E eu acho mais bonito a frente da 570S, mano. Opinião muito pessoal minha. Eu sei que é um carro mais barato, mais fraco e tudo mais. Mas essa frente com o formato da logomarca da McLaren, mano, me apaixonei. Beleza, esteticamente vocês viram que é bem diferente os dois carros. Agora, o que que tem debaixo do capô? O que que muda nesse carro? Quem vai responder é o... Fernando! Seguinte, aqui são 570 cavalos, lá são 720. Aumenta a potência, diminui o peso, ali é mais leve. Ali tem uns... Espera aí, Fred, qual é o peso? Quero ver se tu estudou. 20 quilos mais leve que esse. Agora se você descobrir esse, você descobre o outro. Matemática simples. Aerodinâmica ativa. Preço? Vai mudar um pouco aí também. Mais caro é essa aqui, né? 3 milhões, 3,5 mil. Quanto? 3 milhões, 3,5 mil. É muito dinheiro. No meus carros rápidos aí, ó, dá pra comprar 20, 350Z, 50 Chevette, um galpão inteiro de 2 mil, um ônibus, né? Botar um ônibus, um motorhome, que é muita grana. Nesse momento, muita gente deve se perguntar. Aonde que o cara vai andar com um carro desse aqui no Brasil, mano? Na rua que não vai ser, só na pista mesmo. Mano, mostrar esse carro pra vocês de pertinho, porque cada detalhe dele, mano, é uma coisa única. Olha esse farol, galera. O farol, ele tem duas partes, mano. Essa aqui de baixo que vocês estão vendo, é a luz diurna e a luz de pisca. E ali em cima é o farol mesmo. Que parece uma joia cravejada, né? Olha esse farol, rapaziada. A frente dela, mano, é muito top. É muito da hora que o farol tá compartilhando a entrada de ar. Olha só, mano, é que louco. Tipo, tem um farol aqui, ó, e embaixo tem uma entrada de ar. Deve ser pra refrigerar câmbio, alguma coisa assim. Mano, eu não sei pra que serve esse radiador. O Fernando deve saber. Óbvio que eu sei. Pra que que é? Radiador, pra resfriar, né? Ah, tá, fechou, então. E olha só, mano, os detalhezinhos em fibra de carbono. Aqui o retrovisor também. Agora a traseira desse carro, mano, aí tem que falar a verdade, ela é linda. Olha só a lanterna, galera. Não dá nem pra ver que isso aqui é a lanterna do carro. Muito discreta. Escapamento, mano, tá acoplado aqui na carreira do carro. Não é separado. Olha só, mano, que da hora. E olha que da hora, galera. Dá pra ver aqui atrás. Olha só isso aqui, mano. Meu Deus do céu. Que loucura. Dá pra ver as partes do carro aqui, mano. As mangueiras aqui, ó. Vocês estão vendo? Fica tudo exposto. A suspensão ali, galera. Olha que da hora, mano. Que top. Mano, dá pra ver tudo aqui, ó. Pra fazer a manutenção dos carros é muito simples. As mangueiras tudo aqui, ó. Só levantar o carro e meter a mão. E o mais legal desse carro, pessoal, não dá pra ver assim, ó. Vocês estão vendo que tem um recorte aqui, ó. Que é o aerofólio. Beleza, ele é baixinho? Hum, só quando o carro tá desligado. Como o Fernando falou, esse carro tem aerofólio ativo. Ou seja, quando você tá acelerando a milhão, o aerofólio fica recolhido, todo baixinho. Você pisou no freio, mano, o aerofólio levanta. Pra dar mais sustentação aerodinâmica pro carro frear mais rápido. É absurdo isso, galera. Muito top. Então é isso, galera. Vou botar a ediçãozinha top aí pra vocês. Conferir o carro nos mínimos detalhes. É isso aí, rapaz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, mano. Sensacional a loja da McLaren. Agradecer a todo o pessoal aqui por ter dado essa oportunidade de a gente estar gravando aqui, a gente estar presente, conferindo esses carros de perto. Agradecer o Fernando aí que fez essa correria pra nós. O cara tem moral, mano. E ele tem um canal no YouTube, hein, pessoal. Se vocês quiserem conferir os vídeos dele, mano, vai estar aparecendo aqui na descrição. Vai estar aparecendo aqui embaixo no vídeo também. Confere lá caro o vídeo do BR. E saindo aqui, pessoal, a gente vai direto pro Salão do Automóvel. Vai ser um outro vídeo, mano. E lá tem muito mais novidade. Então fiquem ligados no canal. Não esqueçam de se inscrever. E também não esquece de deixar o joinha pra dar aquela fortalecida no trampo, beleza? É isso aí, eu sou o Brumbar. Vou ficando por aqui. Valeu! E aí E aí Tchau.